A Marinha Brasileira recebeu hoje um reforço. Um novo navio vai ajudar a proteger as riquezas do nosso país, como a Amazônia, e modernizar a estratégia de defesa do país. A presidenta Dilma Rousseff foi a Salvador conhecer de perto a embarcação, projetada para defender as nossas fronteiras. Bahia, cenário do desembarque dos portugueses no Brasil e da última luta contra o poder colonial. Foi em 1823 que o Brasil conquistou sua independência definitivamente, aqui em Salvador. E é em homenagem à história desse estado que foi batizado o novo navio que integrará a esquadra brasileira a partir de agora. Uma das funções do navio Bahia é prestar assistência humanitária para a população. É por isso que ele tem esse complexo hospitalar de 500 metros quadrados que conta com 49 leitos, como estes aqui. Aqui é possível atender até 100 pessoas por dia e realizar 30 cirurgias a cada 5 dias. O navio foi transferido para a Marinha Brasileira por meio de um acordo entre o governo francês e o governo brasileiro do final do ano passado. Além da assistência humanitária, ele também serve para a defesa da pátria brasileira, como explicou o comandante da Marinha durante a cerimônia de apresentação do navio. A incorporação do navio Doca Multipropósito Bahia ao nosso inventário reafirma a capacidade de projeção de poder, de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul, que pode transportar e desembarcar em área hostil, tropas, helicópteros e equipamentos, além de possuir elevada permanência na área de operações. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a embarcação e lembrou a relevância e a versatilidade do navio. Com ele, reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. Dilma destacou ainda o compromisso do governo com a Estratégia Nacional de Defesa das Forças Armadas. O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas.